Já ouvi dizer que quando rezamos por libertação, às vezes o demônio sai por meio do arroto, dos gritos ou sai por determinadas partes específicas do corpo da pessoa. Isso significa que o demônio está naquela região do corpo da pessoa? Então, quando se rezam os exorcismos e a oração de libertação, tem essas manifestações com frequência. Arrotos, vomitar, gritar, tudo isso. São manifestações da presença diabólica, não significa que o demônio está saindo. Se nota que o demônio está, digamos que sofrendo. Que a oração o está machucando, de algum modo. E por isso, ele reage. Ele, digamos que não se consegue conter. Mas não são muito importantes e não significam que o demônio está... que quando a pessoa dá o arroto, muitas vezes dá compulsivamente, está ali meia hora, vinte minutos arrotando, que se está libertando no sentido que a quantidade dos arrotos significa que está acontecendo a libertação. Não é assim tão simples. Não é assim tão simples. O demônio reage a algumas partes do corpo? Sim. Tem pessoas que reagem mais na cabeça, se o sacerdote impuser a mão na cabeça, ou nos olhos, nos ouvidos. Mas eu evito, durante os exorcismos, tocar muito na pessoa. Quando se toca, é mais para segurar a pessoa. Por quê? Porque muitas vezes, por delicadeza, porque vejo que não é muito essencial. Você não precisa de estar empurrando o estômago. Mas se tocar no estômago, ele reage e começa a rotar. É verdade. Mas, com frequência, os casos que eu recebo são senhoras. E por delicadeza, por cuidado, infelizmente tem tido, às vezes, alguns sacerdotes um pouco menos prudentes nesse capítulo. E você acaba pondo a mão onde não deve. Não deve acontecer. E, portanto, embora o demônio reage a algumas partes do corpo, não é, na minha opinião, prudente exagerar. Você pode pôr a mão na cabeça? Tranquilo. Você pode pôr nos olhos? Tranquilo. Tem coisas que não tem problema. Mas, eu vejo que algumas pessoas ficam muito presas a isso. Pensam que, se eu não tocar no local, o demônio não vai sair. Não. Em vez de você estar muito preocupado com isso, você deve estar muito preocupado com rezar com muita fé. Não com carregar com muita força. Está vendo? Então, o importante é rezar com amor, com fé. Suplicar a Deus, humildemente, a graça da libertação. Isso vai fazer a diferença. E não tanto empurrar o estômago e a pessoa acaba ficando machucada, às vezes. Não, não. Não. Isso vai fazer a diferença. Não, não. Não, não. O que é isso?